Não, tem ali em baixo Não, tem aqui no açougueiro O Rafael passou por mim e tomou só o globo Eu tava dentro do mato O que? O Rafael morreu já, dei só no globo dele Ele passou no mato, pô Amor, o pessoal vai estar aqui não Tô subindo aqui Não tem mais ninguém do bop vivo lá Agora é só os dois de outra roupa Entendeu? Depois você me dá um tiro Tô correndo aqui entre as favelas Sou eu aqui, sou eu aqui Amor, quando a gente acabou Sou eu aqui, atrás de você Em cima da margem Olha aqui Tem que encurtar Puta merda Não caiu também Ah, tô vendo Nossa, o de branco tá bugado Ele tá lá na esquerda Fui quicado Você foi quicado de novo? Beleza Deixa eu tomar distância aqui pra mim não tomar tiro Não acredito Não acredito Tem muita miada lá, o de branco lá O de branco? Não foi, é o de preto O de preto tomou muito tiro Ele tá bugadão, pô Olha, Amor, o pessoal está aqui acaba com as árvores dentro, né? Uhum Então eu vou tá sair que eu não consigo jogar Por quê? Não dá, mas eu não consigo jogar Por quê? Tá passando mal? Deu de cabeça Hã? Deu de cabeça? Eu, eu gosto de, 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 tipo, das duas assim, mas... Não dá pra jogar, fica tudo mais pra eles Olha lá, ele tá lá em cima ainda Tá dando bobeira lá Eu tô dando uns tiros pra chamar a atenção Eu tô dando uns tiros pra chamar a atenção Aí, Fidelis Oi Sua mãe tem trinta reais para dividir entre suas duas filhas, que horas são? Hum? Não dá pra saber, né? Sua mãe tem trinta reais pra dividir Já está em live ainda? Está em live? Está em live? Ah, tá Sua mãe tem quanto? É, trinta reais pra dividir entre suas filhas? Aí já são quinze horas, porra Duas filhas Então, são quinze horas, porra Não, são um e quarenta e cinco Um e quarenta e cinco? Por quê? Quinze pras duas Meeeeee... Vai Achei de quinze horas, porra Ah, mas agora eu entendi, tá certo Quinze pras duas Essa é boa, difícil, né? Essa aqui é... Essa aqui é difícil É uma questão de concurso, né? Porra É verdade Os cara não dá cara Cadê tu? Você nem logou, né? Eu tô logando, tô logando Fui quicado duas vezes, mas eu tenho isso Tá caindo do alto, né? Tô de hack também, né? Fazer o quê, né? Despaumei um cargo fob aqui pra me ajudar Tá, tá Aí, voltei Meu Deus Quer dizer, voltei Tem logo com o cara do meu lado aqui Não, pô Tem não Eu tô em cima da laje aqui, velho Pra direita Vai descer Cuidado aí Eu vi o outro lá naquela esquerda, ó Lá naquela casinha ali da esquerda Não sei cadê não Eu vou descer, eu vou descer Nossa, aí você se mata Vem do parkour Bora Ó Tô descendo, tô descendo Boa Tô descendo, vou descer Apertou? Apertou que já saiu O que é? Pera aqui Não sei Eu tô dando tiro só pra ver se eu acho Eu tô dando tiro só pra ver se eu acho Mas... Foi, foi tudo, hein? Opa Ele tá em cima da laje? Tiro Tô sim, tô sim O cara tá em cima da laje? É, eu tinha cabelo vermelho agora Sim, é que ele tá Sim, é que ele tá Não sei não Portuga, qual que é o comando pra colocar o cara no saco? Não tem Não? Era pra ser o barracapuz, né? É Ó, sou eu correndo aqui Tá saindo ele pelas forças Esse cara tá escondido Esse cara tá escondido é muito possível Vem aqui, porra Vem aqui, porra Vem aqui, porra Tá fechando aí, já Ô, Marco Eu ia subir de blindar Uma habilidade tava quebrada E falar pra fazer rápido subir até mesmo Porra, tu nem me viu no mato Porra, tu tava intocado ali, caralho É do teu lado, porra Na hora que você parou, eu só dei no globo Eu buguei ali no machilho, hein Foi eu, porra É você, é você Caralho O do branco tava todo bugado pra mim Eu tirei ela só na cabeça Para de me dar tiro arrombado Ah, não é tu não que tá me dando tiro? Não O cara tá atrás aí de tu, porra Não Tá atrás de tu Tá de bobeira Tem certeza que não é tu? Sim Cadê esse mano? Ele tava aí, porra Aí atrás Eita porra Ah, mano, essa parada de ficar pulando Tem que parar de perder tudo Pera aí É tu que tá dando tiro Ah, beleza Não, foi ele Eu morri Fosse fio, fosse fio Ah, o maluco tá indo em cima das casas, velho Que demônio Eu tava correndo aqui perto Ele caiu, vai ser quicado Não, foi ele quicado não É só ter uma arma de fogo Eu não tenho a única É só ter uma ação Cê tá com ele na sua frente Ah, fui atirar em primeira pessoa, é isso que dá, porra Aí, esse branco é muito bom de balas, gostei dele Ah, caí no buraco Já era, morri, morri, morri Quer ver? Eu vou morrer Eu caí num buraco O cara chega no meu privado e pergunta O Rafael, a BOP tá ganhando quanto? E quando eu caí no buraco, assim, o que que acontece? Perdi a ação? Aí não morreu? Não, não morri não, mas não tem como sair daqui não Meu Deus Fica entalado daí, porra Ah não, tem como sair, eu acho Quanto eu tô ganhando? Eu tô ganhando seis mil É, fato Já é VIP, ganha mais seis mil Tá milionário já Sou comandante Nossa, que capa que ele tomou Ele entortou agora Você matou? Matei, matei Acabou? Acabou? No globo Acabou Caiu aqui, olha aqui onde que caiu Foi no meu buraco aqui, olha Oi Bora fazer PTR Nossa E essa semaninha aí vai tá A gente vai analisando vocês aí pra ver se vocês vão continuar aí É isso por hoje Valeu Obrigado Tem que pegar a caveira no peito dele lá, senhor Vai lá Pode ir, calma aí Merece uma zinha, né senhor Vai de perto aí Distância um do outro aí Vai, vai, vai direito Vem, vem, vem Vai direito aqui, vem Eu quero ver ele fazer magia Eu quero ver ele fazer, eu quero ver ele fazer Aqui é a caveira, porra Vai, vai, vai Porra, caveira Faca na caveira aqui, irmão Faca na caveira, irmão Caveira 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 É isso Porra É isso Certo Eles virem que eu vou ensinar tudo aí Sejam bem-vindos aí Vou botar o assinamento aí dentro da DPI Pra todo mundo ver como é que é Pode estar me seguindo aqui Vamo lá Parabéns aí, senhor Parabéns Que orgulho É a nossa população, hein Certo Caraveira, porra É isso É isso É isso É isso É isso